Outro assunto polêmico, doutor Francisco Gonçalves, é a questão da Minha Casa Minha Vida. É obra do governo federal, do Pátio, mas que tem causado alguns sabores, como um atraso na entrega e um grande problema lá na Vila das Roseiras. Me parece que eles compraram um terreno, parece que aconteceu dessa forma, e o terreno não está legalizado, tem alguns problemas com alguns moradores lá, mas vamos na realidade para outra análise, que é o atraso, que é o atraso da obra e a prefeitura ter sido necessário fazer um empréstimo de 30 milhões para pagar uma contrapartida que seria do município. Está pegando dinheiro com o general para pagar uma contrapartida de 30 milhões e está bloqueado, está suspenso por enquanto, com uma demanda que a Câmara aprovou, uma confusão aí que está existindo, você sabe disso. O que é que o senhor acha desse erro, sobre esse assunto? O projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto muito importante para a nossa população carente. Mas fazer politicagem com a miséria do povo, isso eu não concordo. Eu estava ali no programa CIO França quando foi dito que 40% das pessoas que tinham sido contempladas no sorteio da Minha Casa Minha Vida foram rejeitadas pela Caixa Econômica Federal. Então, se alardeia, se fala e não entrega a chave para o povo. Então, é aquilo que eu sempre digo, nós somos muito empacados. Porque se a casa está pronta, se a pessoa foi contemplada, entrega ela a chave, como se fez ali na Nascenda Gerais, onde tinha uma porteira, uma estrada de 100 anos, eles foram lá e fecharam a porteira. E um determinado deputado entregou chave para as benesses dele, para os amigos dele, chave do cadeado. Agora o Irajá foi lá e inventou a porteira, aí eu acho que está perfeitamente correta. Então, o povo que foi contemplado com a sua casa, ele não pode desistir. Ele tem que lutar pelos seus direitos. A presidente Dilma tem dado aí para nós um exemplo de austeridade, de correção. Agora, não deixa, não deixa o povo ser levado por politicagem. Ano que vem da eleição, os políticos profissionais falam assim, o povo esquece, nós podemos fazer. Marca esses políticos que não estão entregando a casa no seu tempo devido. Quanto a um empréstimo de 30 milhões, que a respeito desse terreno, o governo da prefeitura tinha que ter um planejamento, tinha que ter uma gestão. O que nós temos visto aqui ultimamente é que o que eu acabei de falar, nós não temos recebido indústria, o povo daqui de Divinópolis, nós divinopolitanos, principalmente os empresários, que eu considero que são os heróis, porque incentivo não tem. E com isso, o ICMS nosso despencou, trazendo mais problemas para nós divinopolitanos.